Hum, oi gente, uma notícia triste para os amantes do cinema e também das séries. Com certeza John Wick com o Keanu Reeves você conhece ou já ouviu falar, ou também da série The Wire. O ator estadunidense Lance Widdick foi encontrado morto nessa última sexta-feira 17. De acordo com o site, o corpo do ator foi achado em casa na Califórnia na manhã da última sexta-feira por volta das 9h30 da manhã. Um representante do ator confirmou a notícia em um site especializado, Deadline. Diz que ele morreu de causas naturais, mas não deu maiores informações. O ator ficou super famoso desde o início dos anos 2000 e era um dos atores e personagens mais queridos de John Wick. Um sucesso com o Keanu Reeves que já está no quarto filme. Curte, comenta, compartilha. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.